Olá, menina e menina de alma cigana! Hoje trago para você uma movimentação de leque que eu sempre uso nas minhas coreografias e eu acho excelente porque ela é muito divertida de fazer, além de ser bonita para quem se vê. Vamos lá! Posicione os dois polegares de frente, escorregue a mão, coloque o seu leque atrás na nuca. Agora faça essa movimentação de fechar o leque, trazer o cotovelo esquerdo e abri-lo novamente lá atrás do corpo, impulsionar ele para cima, fechar na frente, pegar com o polegar virado para baixo e abrir novamente o leque aqui. Vamos de novo? Então, fecha, abriu, posicionou, agora faça um pivô, fecha, abre, impulsiona o leque e abra novamente. Vamos com a música! Um, dois, três, quatro, tira cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um. Um, dois, três, quatro, tira cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cruza. Um, dois, três, quatro, fecha cinco, seis, faça sete, oito e um, dois, três e quatro. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um beijo e até o próximo vídeo!